Um pneu que se soltou de um caminhão atravessou a rodovia BR-163 e atingiu uma mulher que estava na frente da rodoviária de Santarém, no oeste do Pará. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passava pelo local e prestou os primeiros socorros à mulher. Segundo informações do SAMU, a vítima identificada como Ana Cláudia Menezes, de 43 anos, chegou a convulsionar no local do acidente, mas foi socorrida e segue internada com quadro estável. Legenda Adriana Zanotto